Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Pantanal, capítulo 11. Maria luta com a sucuri e vira onça para salvar Juma. Madeleine é rude com Filó. Irma pensa no beijo de Gustavo. Mariana pega a carta que Irma mostrou para Gustavo. Madeleine faz insinuações a Filó que rebate ferida. Mariana convence Gustavo a resgatar Madeleine. Dois jagunços perguntam por Gil para Eugênio. Gil questiona Maria sobre o que aconteceu no dia do nascimento de Juma. Gustavo chega à casa de José Leôncio e Madeleine reage eufórica deixando Filó desconfiada. Maria tem um mau pressentimento e Gil se preocupa. Filó fica indignada quando Madeleine pede que ela arrume um quarto para o seu amigo. Gustavo beija Madeleine. Filó ouve o médico chamar Madeleine para voltar para o Rio de Janeiro com ele e se preocupa com a reação de José Leôncio. A sucuri ataca a canoa dos dois jagunços. Música 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 Obrigado.